Eu me lembro bem de um garoto Que jogava bola por ali Era feliz, era feliz, era feliz, era feliz Como num sonho E foi morar no fundo do mar Me liguei, a favela é assim Foi desse o fim E a gente sente A vontade de abrir Era a mão do seu ser E a gente sente A vontade de abrir Era a mão do seu ser E a gente sente A vontade de abrir Era mano seu, eu sei E a gente sente E a gente sente Era mano seu, eu sei De morar, tal capão, só Vicente Ao Leblon tem que se ter o valor E seja lá como for Revoltado, essa é minha cena Esse é meu lema de vida Até na despedida não gostou Pode vir, se gostou E aí? De franco ou peruso O sinal da cruz Meu guia é Jesus Que a todos conduz Para esse mal Você é capaz de lutar Do vício escapar E a gente sente Era mano seu, eu sei E a gente sente E a gente sente Era mano seu, eu sei E a gente sente E a gente sente Era mano seu, eu sei E a gente sente E a gente sente Era mano seu, eu sei Essa rosa senhora Se despeça do seu filho Morto nessa guerra sem noção O soldado sem medalha O pivete sem herói Olhando pro céu Nunca viu papai noel Nunca teve alegria É só mais um Pretinho sem pai Na periferia Ele jogava com a sorte Desafiando a polícia E o resumo é o moleque Torturado, desfigurado, baleado Com tiros na cabeça Tombado na calçada Pra sua mãe Só tristeza Só choros Só lamentos E pra polícia Um troféu Uma medalha Estampada no peito E pá A festa no par Cotidiano Violento Pesadelo Sem fim Mais uma mãe Que chora Nessa guerra Sem fim Enfim Periferia segue E prossegue Assim Infelizmente Uma guerra sem fim E a gente sente E a gente sente Faça oração, carregue o caixão Despeça do irmão, morto nessa guerra Mais um que se vai nessa batalha em vão Onde os frutos que se colhem são só destruição Dor e indignação, daquela mãe que se joga na cova No canto ela chora, essa é uma cena que choca A periferia, principalmente a família Que sentia dor de ver seu filho lacrado Morto e sepultado a essa altura enterrado O pai fica de lado, mais conformado Só resta aquele abraço, aquela recordação Gravada no coração, carregue contigo irmão A lembrança de um beijo e um abraço Daquele outro irmão que se foi Pra nunca mais voltar Poesia sobre ruínas E a gente sente E a gente sente E a gente sente E a gente sente A falta de água Era mano seu e o seu E a gente sente E a gente sente Era mano seu e o seu Amém